Item 12, processo 48.500, 47.17.2013.49. Estabelecimento de parcela adicional da receita anual permitida, referente a operação e manutenção de instalações de transmissão, que serão transferidas a companhia para o elétrico de São Francisco, em função do seccionamento da LT 230KV-RC Bom Jesus da Lapa, na subestação Brotas de Macaúbas. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Em 17 de junho de 2010, por meio da portaria nº 580, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, SPDE, do Ministério de Minas e Energia, autorizou a Macaúbas Energética a estabelecer-se como produtor independente, mediante a implantação e exploração da central geradora eólica Macaúbas e implantação do sistema de transmissão de interesse restrito da usina eólica. O ONS, pela carta 1229 de 2012, 11 de outubro, encaminhou o termo de liberação de nº 176, o TL, o TL 177 e o termo de liberação nº 178, informando que o sistema de transmissão de interesse restrito da eólica Macaúbas entrou em operação comercial provisória em 2 de outubro de 2012. E pela carta 435 de novembro de 2013, a Chefe encaminhou o anel, as características técnicas do seccionamento do circuito 1 da linha de transmissão 230KV-IRC-Bom Jesus da Lapa, na subestação Brotas de Macaúbas, conforme estabelecido no submódulo 9.7 ProRet. Em 21 de fevereiro de 2014, já desse ano, a Chefe, por meio da carta 42, enviou cópia do termo de doação das instalações relacionadas ao seccionamento da linha de transmissão 230KV-IRC-Bom Jesus da Lapa e solicitou o reconhecimento da receita anual permitida. A eólica Macaúbas implantou esse seccionamento e, conforme dispõe a resolução normativa 67, transferiu sem ônus o barramento, as entradas e extensões de linhas, equipamentos relacionados e sobressalientes à Chefe, ou seja, foi do produto independente Macaúbas para a Chefe, concessionária de transmissão responsável pela linha. Pela nota técnica 68, 7 de março, a SRT recomendou então a emissão de resolução, estabelecendo o valor de RAP para a Chefe, no âmbito do contrato de concessão 61-2001, referente à operação e manutenção das instalações que foram transferidas pela eólica Macaúbas. A SRT estipulou os valores novos de reposição, correspondente à instalação transferida, sobre os quais foi aplicado o percentual de 2% para cálculo da parcela adicional de RAP, correspondente aos custos de transferência para a operação e manutenção dessas instalações. Esse percentual é o mesmo adotado nas autorizações de reforços e nos últimos processos de revisão de RAP de transmissoras, conforme a nota técnica 230. Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e referendo ao relatório. Trata-se aqui de estabelecimento de RAP adicional, que tem fundamento jurídico no artigo 17 da Lei nº 9.074 e nos artigos 6º e 7º do Decreto 2655. A Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Para a determinação do VNR adotados no cálculo da parcela adicional da RAP, foi utilizado o Banco de Preços de Referência ANEL, homologado pela Resolução 758 de 2009. Em entendimento ao disposto no artigo 6º da Portaria nº 319, o adicional de RAP é estabelecido considerando o RAID, ou seja, já incorpora o desconto do RAID, de modo a buscar uma postulatura eficiente da concessionária. E considerando os efeitos da Lei nº 12.783, foi aplicado sobre a parcela de RAP, as taxas referentes à taxa de fiscalização do serviço de energia, que é 0,4%, de P&D, 1%. E a tabela apresenta o VNR e a RAP das instalações transferidas. Então nós temos um VNR de R$ 33 milhões, aproximadamente, e uma RAP de R$ 672 mil. A nota técnica da SRT, de número 68, assinalou que as parcelas adicionais de RAP, referente à operação e manutenção das instalações mencionadas, são devidas à CHESF desde 27 de setembro de 2013. Com esse efeito, apontou a SRT, que os montantes relativos ao período entre 27 de setembro de 2013 e o último dia do ciclo de receita da concessionária de transmissão em curso, 30 de junho de 2014, serão pagos à transmissora por meio de aplicação da parcela de ajuste, que vai ocorrer no próximo ciclo. Assim, dada a necessidade de estabelecimento da parcela adicional de RAP, referente à operação e manutenção das instalações de transmissão transferidas para a CHESF, entendo que a recomendação da nota técnica 68 da SRT, de 7 de março de 2014, merece ser acolhida. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-004717-2013-49, voto pela emissão de resolução, como a minuta anexa, com o objetivo de estabelecer as parcelas adicionais de RAP, no valor de R$ 672.119,93, referente à operação e manutenção de instalações de transmissão transferidas em 27 de setembro de 2013, a CHESF, em razão de seccionamento da linha de transmissão 230KV, Irecê Bom Jesus da Lapa, na subestação Brotas de Macaúbas. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Eu estou em pedido de votar, por se tratar de um processo da CHESF. Eu tenho que suspender. Então vamos ter que aguardar. Próximo item. Tinha sido, então, interrompido o item 12, não é isso? Nós temos dois votos. Eu estou em pedido de votar. Eu acompanhei aqui a parte. Então eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu... Vocês já haviam votado, não é? A partir de tarde, a diretoria decidiu pela emissão de resolução com o objetivo de estabelecer parcelas adicionais de RAP, no total de R$ 672.119,00, referente à operação e manutenção e instalação de transmissão transferidas em 27 de setembro de 2003 à CHESF, em razão do seccionamento da linha de transmissão 230KV-IRC, Bom Jesus, da Lapa, na subestação Brotas de Macaúbas. Próximo item.